Nossa filha da fila, batideiro, 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 ó Nossa vida, Isabel, brilha mais do que o sol Canta bem no rei, deixa a tristeza pra ó Canta forte, minha vida, a vida vai melhorar Se você for um batideiro, batideiro, ó Nossa filha da Isabel, brilha mais do que o sol Canta bem no rei, deixa a tristeza pra ó Canta forte, minha vida, a vida vai melhorar Que vai melhorar, a vida vai melhorar Querida, chegai, abriu uma gelada Recute, a identificar a global Nossa gente, viva a solta Onde você, os sonhos de raia Suas coisas se andam, a gente se acredita Não acaba, aquela quinhentodeira Açaiteira Raízes da rosa, maios, vento e fogo O solo da reda e o avalado e o segredo O povo do balde, o milagro Saió de ti, ráciso, ti, ráciso e caniá Cerva de fogo e fomeu Música 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 Música